Opa, fala aí galera. Bom, é totalmente comum ver na comunidade de fogalhão gratuito que existem dois tipos de estilo de jogo, que é o estilo competitivo e o estilo star player. No entanto, rapaziada, nem sempre foi balanceado assim, tá ligado? Dividido certinho, meio a meio. Teve uma época que todo mundo queria jogar campeonato, teve uma época que geral tava querendo ser star player, e hoje em dia é bem balanceado, tem muito star player e muito jogador competitivo. No entanto, muita gente que não tem nenhum desses dois meios, nem joga competitivo, nem é star player, quer começar a ser star player, tá ligado? E uma coisa que é pouco falada é o que os star player passam, mano, porque não é tão fácil ser star player não. Então, rapaziada, eu resolvi fazer esse vídeo meio Pedro Seriedades no intuito de passar pro pessoal, tá ligado, o que a gente que é star player passa, mano. Então eu separei aqui pra vocês cinco motivos para não ser star player. E vou dizer mais uma vez, é só pra dizer o que a gente que é star player passa, eu não tô falando pra você não ser star player literalmente. Sendo assim, né, vamos embora. Rapaziada, dá moral, mano, não sei o que acontece, eu quero fazer um vídeo Pedro Seriedade, só que ao mesmo tempo eu quero zoar, tá ligado? Sou avó que corre no seu meu Windows, quer dizer desculpa. Então, rapaziada, se vocês quiserem estar adquirindo, tá ligado, um áudio pelado, cantando ópera em versão capela ainda, segue lá nesse insta lá, mano, vou estar mandando pra vocês, tá ligado? Enfim, rapaziada, tudo tem que ser do jeitinho que o Minato diz. Faça o zap da sua tia que eu faço ela feliz. Tá bom, rapaziada, vamos lá pro vídeo que eu sei que vocês tem filha pra criar, não é mesmo? Então vamos embora. Essa parte aqui é só pra não ficar um intro depois de outro intro, tá ligado? Mas agora sim, vamos pro vídeo. Tá, rapaziada, nada mais justo de eu começar falando logo da comunidade, mas como assim, Minato, comunidade? Eu sei que vocês têm em mente que ser Star Player não é uma coisa fácil, mas isso se torna duas vezes mais difícil quando você é mobile, tá ligado? É meio que se você é mobile, volte duas casas. E rapaziada, eu digo isso porque, mano, se você é emulador e tem outro mobile, claro que a pessoa vai querer assistir a clipada do emulador, mano, vai cagar pra você, tá ligado? Você é mobile que se exploda. Isso que dá pra perceber porque, se você mexe muito no Instagram, você já percebeu que quando você para de descer seu feedback e as publicações acabam, começam a aparecer mais publicações sugeridas, ou então lá no Explorar, tá ligado, na onde pesquisa, tem várias publicações. E se você parar ali pra olhar, mano, a maioria das clipadas que aparece é de emulador, mano. Se você olhar ali 99, uma vai ser de mobile, por quê? As páginas, assim, que pegam a clipada pra divulgar, só pegam emulador, família, não tem o que fazer, tá ligado? E tipo assim, eu não tô chorando aqui falando, nossa, você tem que desistir porque só pega emulador não, cara. Você tem que crescer por mérito seu, tá ligado? Só que isso se torna duas vezes mais difícil quando você é mobile e quer ser Star Player. Bora pro próximo. Rapaziada, segundo tópico aqui, eu separei o quê, mano? Oportunidades. E aí, cara, eu acho que eu nem preciso falar muito desse tópico, tá ligado? Só é você pegar, sei lá, 5 jogadores de campeonato e 10 Star Player. Desses 5 jogadores de campeonato, eu falo que os 5 vai estar em uma guilda e os 10 Star Player, 1 vai estar em uma guilda, tá ligado? É mais ou menos esse papo. E tipo assim, mano, a razão é meio óbvia, eu não culpo as guildas de não dar muita oportunidade aos Star Player. Por quê, rapaziada? As guildas, mano, a maioria, a maioria, quem sabe até todas, tá ligado? É focado em competitivo, em crescer no competitivo, em jogar uma LBFF Série A, em jogar uma NFA no caso de emulador. Então, automaticamente, eles vão desprezar mais aqueles players que produzem conteúdo que ainda não são reconhecidos. Pra pegar ali jogadores que não são tão reconhecidos, mas jogam bem um campeonato, sabem amassar certinho, tá ligado? Então, eu não culpo as guildas, mas querendo ou não, isso é mais uma desvantagem que a gente que a Star Player tem, tá ligado? Número 3, críticas. E eu confesso pra vocês, mano, esse era o ponto que eu queria chegar, o ponto principal desse vídeo é esse, cara, não tem o que fazer. Vou explicar pra vocês certinho, mano, certinho, do mesmo jeitinho que acontece, mano, essa é a realidade. Primeiramente, quem é jogador de campeonato ou jogador de ranqueada que joga pra matar? Vai farpar a gente, vai zoar a gente, falar que a gente tá forçando movimentação, falar que o Free Fire não é fit dance, tá ligado? Essas coisas assim, e vai farpar a gente à vontade, tá ligado? Fazer de tudo pra gente se sentir mal por causa do nosso estilo de jogo. E, segundamente, os próprios Star Players, tá ligado? Se alguém joga pior que você, vai ficar procurando defeito, tá ligado? Vai falar, ah, não sei o que, sua esclipada é armada, os cara tá vindo de bocão. Agora, já os cara que joga melhor que você, que tem um gelo mais rápido que você, vai vir no seu vídeo comentar, ah, seu gelado nobru, gelo lento, isso e aquilo, você não é stand player, tá ligado? E isso lasca, galera, lasca geral, mano, não tem o que fazer, cara. Porque, pô, você acorda todo dia querendo clipar, querendo se esforçar, por mais que às vezes você não esteja tão bom, às vezes você tá armando, às vezes você não esteja tão bom, mas você sempre tá ali tentando clipar, mano, tentando trazer conteúdo, tentando crescer no cenário, e, tipo, isso desmotiva bastante, porque qualquer coisa que você faz, vai ter gente pra te criticar. Se você joga muito, vai ter gente pra te criticar, se você joga pouco, vai ter gente pra te criticar, e não tem pra onde correr, tá ligado? Então, é isso, não vou falar mais nada, bora pro próximo. Tá, mano, mas por que ninguém fala da solidão do menino stand player? Por quê, cara? Porque, cara, pra você que não sabe, mano, a gente que é stand player, tipo assim, a gente sempre joga essa linha e tal, a gente não tem tag na maioria das vezes, como eu disse, é difícil ter uma guilda pra contratar a gente. Mas, enfim, rapazes, como a gente não tem tag, a maioria das pessoas não quer jogar com a gente, então, na maioria das vezes, a gente tá jogando sozinho, tá ligado? E, tipo assim, quando a gente tá jogando com alguém, é sempre as mesmas pessoas, não é aquele tipo de pessoa que, nossa, toda hora eu tava com alguém diferente no squad, é sempre as mesmas pessoas, tá ligado? Então, é isso, véi, se você quer ser stand player e pensa que, nossa, todo mundo vai querer jogar comigo porque eu vou ter a movimentação monstra, tira o cavalinho da chuva, cara, ninguém vai querer jogar com você praticamente, você vai passar horas e horas jogando no aleatório, às vezes, cara, alguém que conversa contigo, mas, na maioria das vezes, é solidão total, tá ligado? Tem vezes que eu entro, assim, no Free Fire e, tipo assim, fico parado no lobby e depois saio porque não tem ninguém pra jogar. Mas, no meu caso, não é nem por questão de não ter ninguém, porque eu tenho vários inscritos que pedem pra jogar comigo e tal, mas é porque eu me acostumei com a solidão, tá ligado? Porque quando eu comecei a ser stand player, eu acostumei a jogar sozinho com um ou dois amigos, então, isso se tornou meio que uma rotina, tá ligado? Então, você que vai começar a ser stand player vai ter essa rotina também e quando você conseguir conquistar público, eu tenho certeza que você também vai ficar mais na sua do que jogando com o pessoal. Então, bora pra próxima. Tá, mano, por último, eu vou deixar a jogabilidade, porque todo mundo sabe que não é fácil ser stand player. E por que eu tô falando aqui de jogabilidade? Porque é muito difícil ser stand player, mano, por conta de que tem coisas que você não consegue passar dali, tá ligado? Tem hora que chega um limite que você não consegue passar dali. Às vezes, você treina, treina uma coisa e, quando vai ver, tá fazendo outra coisa de novo errado, mano. Porque é super difícil, rapaziada. Sempre tá lembrando das coisas. Não é todo dia que você tá bom, tá ligado? Não é todo dia que você tá com uns cap em dia. Então, muitas das vezes, você vai desanimar por conta disso. Eu, por um exemplo, mano, eu tenho hora que, tipo assim, eu falo, mano, eu vou evoluir meu gelo, eu vou deixar aquele gelo cyberpunk que clica na tela e já sai. E quando eu vou ver, eu tô tacando meu gelo de novo normal, tá ligado? Então, é super difícil ser stand player por conta da jogabilidade também. Porque não é fácil estar evoluindo, não é fácil aprender técnicas novas. É tanto que é muito difícil, cara. Não tem muito o que dizer, tá ligado? Mas, rapaziada, eu quero deixar aqui, juntamente com esse vídeo, que eu falei das dificuldades de ser stand player, um sinal pra você não desistir, tá ligado? Porque, querendo ou não, com todas essas dificuldades, sempre você consegue, se você persistir, ter foco naquilo que você quer. Porque, cara, não existe esforço que não é recompensado, cara. Todo esforço é recompensado, tá ligado? Então, antes de falar, nossa, eu vou desistir porque é muito difícil, cara, reconheça a sua luta, tá ligado? Fala, mano, se a luta tá grande, a vitória vai ser maior ainda, tá ligado? E é isso. Amo muito vocês. Eu sei que vocês também me mamam. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho